Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estou aqui com dois amigos pra gravar um vídeo que eu tava esperando muito tempo pra fazer. Hoje eu vou fazer uma disputa com o Ian e com o Ricardinho, e os dois vão batalhar entre si pra ter o melhor Profit. E quem tiver o melhor Profit, tem direito a dar um tipo de Airsoft no outro. Pega a p*** aí de Airsoft pra nós, Ricardinho. Só que nem ninguém. Essa pequena aqui, ó. Olha! Mas é na coxa. Não, pode escolher, quem perder pode escolher. Não, não, é na coxa, na coxa. Quem perder pode escolher onde vai levar o tiro. Não, tá bem, beleza. Tá bom, já tá sem a coxa mesmo. Eu sei que você tava em quem ganhar. É, tá feito aqui. Então como que vai funcionar? O preço da caixa, vamos supor que ela custe 10 dólares. A gente vai pegar o valor dela e tirar o valor dela do valor da arma que ganhar. Então pode ficar ou negativo ou positivo, dependendo da skin que vier. E quem tiver o maior Profit no final do vídeo, timba da última coisa. Combinado? Combinado. Não vai regar. Não. Não? Você regar não tinha lá, velho. Não, tô um pouquinho. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa aquele likezão aí no vídeo pra gente fazer mais desafios com o Airsoft, que a galera gosta de ver vocês sofrendo. Inclusive, se a gente bater quantos mil likes? 4 mil likes. 4 mil likes nesse vídeo eu faço um desafio em que eu participarei e poderei levar o tiro de Airsoft. Combinado? 4 mil likes, já arrebento o likezão e bora lá. Tamo aqui com 500 dólares e 500 bonus points aqui no csgo.net. Os bonus points eles não poderão gastar, então eu já vou gastar desde já. Vamos lá. 5 caixas do Fallen. Caralho! Fire Serpent. Veio uma Fire Serpent de 385 dólares, mano. Nossa, profitaço, profitaço mesmo. Vou guardar essa Fire Serpent, não vou vender ela. Ainda temos 44 bonus points. Vamos abrir uma aqui do device e é isso aí. Boa pra nós. Veio uma USP de meu nome. Fechou. Temos então 733 dólares pra vocês gastarem. Mas antes de fazer o desafio, não se esqueçam, se você for depositar aqui no csgo.net pra abrir caixas, utilize meu novo cupom promocional. No caso, é o cupom SAULO72. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50. Depositou 998 dólares, ganha... Ah, eu não sei, né? Eu não sei, muita coisa. É tipo 1.000, ganha 250. Você vai ganhar 240 e alguma coisa. 240 e alguma coisa. Acertou, não será? Nem viu? Só tava concordando. Aí você clica aqui em adicionar fundos ou a conta se você quiser depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em envia G2AP, seleciona o boleto, utiliza o cupom SAULO72 e coloca o valor que você quer depositar. Além do boleto, tem como depositar por Itaú, Caixa, Bradesco, Barisul, Banco Contact, Banco do Brasil, Caixa Bill, Klarna, Escrio, Sandander, Blink e G2AP. Ó, bastante, né? Tem alguma desculpa pra não depositar? Nenhuma. Nenhuma? Tem falta de dinheiro. Falta de dinheiro? Não, mas um real todo mundo tem. Ah, é. É, um realzinho pra ajudar o salão. Não, cinquentão, cinquentão, de boa. Cinquentão de boa. De boa. Tranquilinho. Aí vai ganhar quanto? Você utilizando o meu cupom promocional no setesigol.net, você participa de sorteios mensais. Ó, o Ricardinho fala que assiste meu vídeo. Qual que é o sorteio mensal do mês de março? Ah, não sei. Não, mas eu assisto, você sabe? Eu sei. Qual? É aquela faca lá. É do seu aniversário, não é? É do... Qual que? Carambit Autotronica, no valor de R$2.800. Pra participar do sorteio dessa Carambit Autotronica, é só você utilizar meus cupons no setesigol.net. Depois que você utilizar o cupom, vai aparecer aqui que o código promocional já foi usado, você bate uma print, ela chama o seu nome e o ID, e que o código promocional já foi usado e manda no formulário que tá aí na descrição. Mano, vale a pena participar do sorteio dessa faca muito linda. Agora, vamos pro que interessa. Primeiro, o Ricardinho escolhe uma caixa. A gente vai abrir, o Ricardinho vai abrir uma caixa. Depois, o Ian abre a mesma caixa. Aí a gente vê... Ah tá, isso que eu ia perguntar. Tem que ser a mesma caixa. A mesma caixa. Desafios na mesma caixa. Qual caixa você escolhe? Escolha a sua. A minha? Então, vamos lá. Você quer clicar ou posso clicar por você? Pode clicar. Vamos lá. Primeiro a caixa pro Ricardinho. Pô. Tô torcendo o Ricardinho, eu quero ver o Ian levar tiro. É, eu nunca me fiz a ver nos vídeos, né? Nossa, me lausa quase. Muito ruim. Muito ruim. Pai que eu é assim. Pai, calma. Quer abrir ou eu clico por você? Pode clicar. Agora a caixa do Ian. Foi 1,50? A sua? É. Nossa! 14. 14. 1 a 0. 1 a 0 pro Ricardinho. Não, 1 a 0 não. A gente vai pegar o valor. Não, vamos pro 1 a 0, senão vai fazer uma soma que a gente não faz 25%. É, vamos pro 1 a 0, então. Vamos pro 1 a 0. É, tipo, por distância de preço. Pode ser, então. 1 a 0 pro Ricardinho, então. 1 a 0. Qual caixa você escolhe, Ian? Eu escolho a Magic. A Magic? Eu sou fiel a Magic. Vamos lá. Primeiro a do Ian agora. Primeiro a caixa pro Ian. Foi. Tomara que venha a CZ aqui. A mais barata. Nossa! Quase me veio a Blaze. É. 28. Agora valendo pro Ricardinho. Imagina se vencer lá o cara no Bitkiss e Redmond. Batou? Calma, meu Deus. Não, Ricardinho. 2 a 0 pro Ricardinho. Vamos lá. Ricardinho, qual caixa você escolhe? Vamos na do cachorro. Vamos lá. Primeira caixa. Aperta no Enter, Ricardinho. No Enter abre também. Pode ir? Pode ir. Pum. A gente tem que pegar alguma skin pra sortear pra galera. Hum, essa Opti-Mir Dream é legal pra sortear pra galera, né? Sim. Quantos dólares? 5. Ah, muito pouco pra sortear pra galera. Vai, a sua vez. 5 dólares, Ricardinho. Ian. Pior que a caixa do cachorro tem a Butterfly Doppel. Eu quero muito mais uma Butterfly Doppel. Caramba. Passa. Nossa, se vem a Glock 64. Eita, galera. 2 a 1. Se tivesse feito por valor, eu tava na frente já. Pois é, quem deu a ideia de fazer por um... Tá bom, não. Eu aceito. 2 a 1. Da hora essa Mac 10. Pô, eu já vou solicitar aquela AK 47 pra mim de 385 dólares. Tem que sortear ela? Tá maluco? 385 dólares. Pô, o dólar tá absurdo hoje. Dólar hoje. Olha isso. Ué. Tava 5 reais, abaixou tudo isso? Tava 5 e 1. 5 e 1. Tudo isso, abaixou. Já tinha meio ouro. 5 e 36. O dólar hoje oscilou absurdos, galera. Eu tô gravando esse vídeo, ó. Quinta-feira, no dia 12 de março. O dólar oscilou, tipo, começou de manhã 5 reais e depois foi abaixando. Vou pegar essa AK 47 Neon Revolution pra sortear pra galera. 30 dólares. Pra participar do sorteio dessa AK 47 Neon Revolution... Ah, pode prover... Ué, como assim? Será que hoje é quinta? Não, hoje não tem atualização na Steam. Deixa eu ver. Pedi de novo, vamos ver. Compra bem-sucedida, agora deu bom. Pra participar do sorteio da AK 47 Neon Revolution, é só você deixar o likezão aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neon Revolution e o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear essa AK 47 pra vocês, ela é muito nice. E também comenta aí, deixa aí nos comentários pra quem está a sua torcida. Ricardinho ou Ian, que no caso não está aqui, que ele foi buscar um copo d'água. Deixa eu ver. Ó, já chegou a AK 47 Fire Serpent. A AK veio pouco usada, vale 3 mil reais. É, absurda, papito. Já aceitei ela aqui. Pouco usada, deve estar muito nice mesmo. E a AK Suas ainda não chegou não, mas assim que chegar eu já aceito. O resto tudo eu vou vender. Vender tudo, deu mais 100 dolinho. Agora é a vez do Ian de escolher a caixa. Vamos lá Ian, qual caixa você escolhe? Que até agora você está perdendo, 2x1. Quantas caixas a gente vai fazer? 10? Pode ser. 10. Do Pedrinho. Ah, do Pedrinho? Então vamos lá. Primeiramente o Ian. Primeiro a caixa. Confia em você, Pedrinho. Confia no Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho vai dar pra ele só met 10 aqui. Não vai. 30 centavos. Agora o Ricardinho vai, Ricardo. Esperta no Enter aí. Tenho certeza. Como? Eu acho 3x1 com o Ricardinho. Vou pegar a Blaze. Eu acho. Mas se pegar a Blaze eu te dou um abraço. Vale mais, vale mais. Relaxa. Ih! Matou? Não, calma aí. Não, o Ian ganhou por centavos, mano. 2x2 por centavos. Eu não estou acreditando. Ó, chegou a K47 da galera. Ela veio pouco usada. Vale 166 reais. Tá, Ricardinho. Qual caixa você quer? Elon Musk. Elon Musk. Primeiramente pode apertar o Enter. Se ele é uma faca, o Cardinho ganhou. Já era. Combinado? Combinado. Vai, se alguém pegar uma faca... Não, é porque você está atrás, né? De novo. Fevergreen. Não, não está atrás, não. Está 2x2. Não está 2x2. 5. Sua vez, Ian. Estou achando que eu virei, hein? Vai vir uma de 1,5 centavos. Vai vir uma Scar 20. Predict. Falei que ia vir ela. 3x2 para o Ricardo. 4x2 para o Ricardo, então. Não, você ganhou. Não, eu ganhei. Você ganhou. Você que abriu ela, né? 4x3, irmão. 4x3. 4x3. Para quem? 4x2 para você, eu ganho. 4x3 para mim? É. Então está bom. Então está tudo certo. Falei que a caixa era boa. 12 dólares. É, da onde? Ganhei! Ganhei! 6x3. Qual que você quer? Eu quero, volta aqui. Quero desse. Isso aqui é raspadinha, caralho. Eu raspo. Vai, vai raspar agora. Não, não. Agora você vai raspar, caralho. Não quero. Vai. Pronto, sua vez. Você escolhe 3 quadrados aqui para raspar, vai. Quero o primeiro, esse aqui. Esse aqui. E a linha de cima. E a linha de cima. Você tem mais uma tentativa para ganhar a USP Cortex. Onde você acha que ela está? Essa aqui. Acertou! Ei! 4 dólares. Não vale isso. E eu não quero ir na raspadinha, eu quero ir na raspadinha. Não, não. Tem que ir na raspadinha. É a mesma coisa que o outro faz. Tá bom, tá bom. Tente outra vez. Agora o Ricardinho. Onde você acha que tem? Aqui. 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 Lá em cima. Ganho os obtidos. Você perdeu. Ia ganhou. Ia ganhou. 6 a 4. 6 a 4. Tá moda, né? Mas assim, hein? Chegou, hein? Vai, vai. Lembrando que quem ganha a faca leva um tiro a mais, você falou. Ah, mas aí os dois vão tomar tiro a toa. Não, mas você que inventou essa... Você que inventou. Então por que que vamos ganhar essa caixa? Não, vai. Já foi. Aí vai ser um tiro no outro a toa. Essa caixa não pode vir só a faca. Ela pode vir em item vermelho também. É tipo um 50-50. Se vier a faca, é um tiro a mais. Tá valendo um tiro. Se não... Se o Ricardinho ganhar a faca, você vai levar dois tiros. Tá bom. Aí, ó. Um tiro a gente vai levar. 44. Vai, Ricardinho. E se vier a faca, é dois tiros, minha. Um garantido. Faquinha, faquinha. Por favor. Mas se a faca for mais barata? Não, não tem nada a ver, mas. Faca, para. Ah! 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 E aí, você vai querer igual? Não, não vai mais dançar. Não, não vai mais dançar. Não, não vai mais dançar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela tá machucando já. O Jason. Jason? É. Ah! Sete a sete. Sete a sete. Será que estamos tendo uma reviravolta aqui? Estamos deixando a gente sonhar. E aí? Empatou um ponto para cá. Nove a oito. Nove a oito. Para quem? Para mim. Ah, você fez assim nove a oito? Então, se o Ricardinho fizer um, você perdeu, Ian. Vamos ver o último round na de faca? Não, porque aí a gente vai ter que dar uma a mais. Não vai. Uma última caixa na de faca. Três times no Ian e um no Ricardinho. Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo primeiro aqui nas 15. Que a gente pegou uma Fire Serpent e uma Neon Revolution para sortear para vocês. Nossa. Violenta. Nossa. Se liga na Fire Serpent do Saulinho. Minimal Year com Float 011. E a Neon Revolution. Mano, eu acho, se bobear, essa Neon Revolution até mais bonita que a Fire Serpent. Eu também achei fácil. Então, rapaziada, vamos lá para a hora dos tiros. Eu vou gravar com o celular e vamos que vamos. Taca ali, pau. Vou apertar minha coxa, eu vou te arrebentar. Aí, galera. Primeiro o Ian vai dar o tiro no Ricardinho e depois o Ricardinho. Ricardinho, cara para lá tampando o olho para não ter perigo de... Ó, tampando o olho para... Olha o cara. Isso. Eu estou tampando o meu olho aqui também. Primeiro tiro. Pode ir? Foi. Já pega a bolinha aqui para o Zay eu não comer. Pelo amor de Deus. Não é para dar os três seguidos. Não, três seguidos. Não, não. Bota a máscara. Tem que botar a máscara e olhar para o lado. Deixa eu ver se ficou, Marcos. Mostra aí para a galera. Aonde que foi? Aonde que está o tiro? Ah, depois eu mostro. Depois você mostra. Depois eu mostro. Oi, eu estou com só calcinha. Ah! Olha para o outro lado. Olha para o outro lado. Eu acho que o Ricardinho vai errar o tiro. Ó, tem que ser três tiros que acerta. Não, não. Quer goar tiro? Quer goar tiro? Não. Não, eu não errar. Você tem três tiros. Não, não. São três tiros em você. Então tira essa almofada daí que você está encurtando. Não, não, mano. Tem que ser mais para cima a almofada. Aí. Vira a cara. Vira a cara. Primeiro. 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 Vai. Segundo. Vou dar a mão, hein? Para, pera. Espera. Fala valendo. Valendo. Cadê a bolinha? Acha a bolinha. Acha a bolinha. Aqui a bolinha. Olha aliás. Se liga no quadro novo do salão. Bonito? Comenta aí. Achou bonito? Achei bonito? Vai, Fê. Vira a cara. Tô com dó, hein? Vira a cara. É o último tiro. Tá vindo. Fala valendo. Valendo. Nossa. Ah, mas eu mirei na força aqui. Nossa. Ai, Fê. Doeu? A ideia da faca foi suor. Fica a da faca, levar um tiro. Mas se não, eu não ia dar nem... Cadê a bolinha? Tem que achar a última bolinha, mano. O Zion não comer. Ai, Salão, quem que é o Zion? Vou mostrar para vocês o Zion. Vamos mostrar para a galera o Zion? Vamos lá. Cadê o Zion? Cadê o Zion? O Zion aqui. Ele é o Zion. Ele é o Zion. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Você gostou, de repente, aquele like, Ian? Gostou do vídeo? Não. Eu gostei, eu gostei bastante. É isso. 4 mil likes e o Salão tomar tiro também. Se bater 5 mil likes, o Salão toma... Só de faca. Só de faca. Por quê? Por que sim? Eu vendo nessa. Um beijão do Salão para todos vocês e... Fui! Tamo junto, bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.